E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, mulheres e homens. Mulheres e homens. É isso mesmo. Estou falando aqui hoje sobre uma coisa muito extraordinária que aconteceu no mundo das ideias, no mundo das invenções. Um estalo que deu na cabeça de uma mulher e terminou num super produto que vai revolucionar o mundo feminino. Oh, Antonioni, por que você está dizendo isso? Por que você está fazendo todo esse suspense? Porque é verdade. Você já imaginou a dificuldade que uma mulher tem ao ir num banheiro público? Pois é, o homem pode fazer xixi em pé, né? Está lá em pé, mirou, apontou, atirou. Pronto, acabou. E a mulher não. A maioria das mulheres tem que sentar no vaso. E como é difícil fazer xixi para elas sem sentar no vaso. Horrível, né? Perigando até chegar com a roupa toda suja de xixi. Pensando nisso, uma mulher chamada Sarah Grossman, ex-aluna da faculdade de Stanford e ex-membro do escritório da primeira dama dos Estados Unidos, inventou uma forma de fazer xixi de pé. É, eu já vi muitas mulheres falarem o seguinte, ó, eu vou pro banheiro acompanhada sempre, porque minhas amigas me dão a mão, eu seguro, me penduro e não me sento na privada. Depois a gente troca e faz o contrário. Então, a maioria das mulheres vão para o banheiro juntas para estes fins. É, então com a invenção da Sarah agora elas não precisarão mais disso. É o seguinte, um cone de papel em que você encaixa no periquito e faz o seu xixi em pé. Evitando assim um contato com a privada suja e muita contaminação. É, cara. Já pensou que você está numa festa de rua, você entra naquele banheiro químico, podre, sujo? Você é mulher, né? Claro. E vai ter que sentar naquele banheiro? Isso é coisa do passado. De pé você encaixa o seu conezinho de papel e... Ah, Antonioni, mas isso deve ser muito caro, só deve vender nos Estados Unidos? Engano seu. Uma caixa com várias unidades do produto, você pode encontrar na loja oficial do produto, que o nome é Stand Up, não é aquele tipo de piada. Parece até uma piada, né, falando assim. Mas é uma revolução na indústria feminina. Mas o Stand Up está à venda por 6 dólares o pacote com várias unidades. Olha aí, super barato, super prático e vai servir muito pra você. Você está lá no Carnaval Fora de Época. Vamos lá, poeira, poeira. Aí está lá, aí vai, deu vontade de fazer xixi, encontra um banheiro químico, está podre. Aí você olha pra baixo, vai dizer, ah, não preciso sentar. Ou então, até que você está lá no... Pulando, aí vem lá o banheiro químico, aí só tem banheiro de homem. Aí o que é que você vai fazer? Ah, não posso entrar aí e tal, porque vai estar sujo e tal. Não. Encaixou seu conezinho, fez xixi, dobrou, jogou no lixeirinho, foi embora, pronto. Tudo bem, tudo ótimo, tchau. É isso aí. Essas novidades eu encontrei no Mega Curioso, site Mega Curioso. Quero mandar um abraço pra toda a galera do site Mega Curioso, que é um site que eu adoro. E gostou do vídeo? Compartilha. Gostou mais ainda? Curte. Gostou muito, muito mais? Se inscreve no canal. Até a próxima e tchau. Rimu!